O governador Tarcísio de Freitas, do estado de São Paulo, tomou uma medida que chocou muita gente. De uma vez só, sem uma canetada, arrancou 34 coronéis da PM de São Paulo, incluindo os integrantes do alto comando. Mandou todo mundo para a rua, substituiu todo mundo. Essas substituições atingiram três postos estratégicos, o subcomando, o centro de inteligência e o comando do CP Choque, que é a unidade da rota, da qual a rota está subordinada. Mas vamos lá, vamos entender um pouquinho disso aqui. Por que isso aqui chamou tanta atenção? Vamos lá. Tarcísio de Freitas está enfrentando uma verdadeira guerra dentro do estado de São Paulo. E a guerra contra a criminalidade, a guerra contra o PCC, a guerra contra o Comando Vermelho e várias outras facções criminosas que vem tomando conta, inclusive, da Baixada Santista ali. E o secretário de segurança do Tarcísio é o Guilherme Derritte. O Derritte tem uma postura de mão firme. Na visão do Derritte é para entrar e, por fim, acabar com tudo quanto é traficante. E aí estão revoltados. Por quê? Porque a letalidade da polícia cresceu. Afinal, o bandido manda bala na polícia. Você quer que a polícia responda com flores? Então responde com tiro. Então, 42 indivíduos, como se diz aí a grande mídia, né? Suspeito. Já foram alvejados pela polícia e já tiveram o CPF cancelado. Acontece que o Derritte vem com a seguinte postura. Obedecendo aos soldados. Os soldados chegaram até o Derritte e falaram, não, a gente quer licença para poder entrar dentro do morro e acabar com o traco. A gente quer acabar com isso de uma vez por todas. Vamos acabar com essa criminalidade na Baixada Santista. Então, o Derritte, que é policial também hoje, secretário, ex-deputado federal, falou, não, é nessa linha que nós vamos seguir. Só que o alto comando dos coronéis não querem isso. Não, nós não podemos violar direitos humanos. Não, nós temos que responder aqui, mas com estratégias. Vamos ter que fazer uma campanha de conscientização do povo. A gente não pode ter uma letalidade. A polícia vai ser muito criticada. Pois é. Entrou uma queda de braça. Os soldados pedindo uma postura mais forte. O Derritte querendo essa postura mais forte. E os coronéis que já estavam querendo uma questão mais branda, uma discussão mais branda. Inclusive, o Tarcísio ouviu aqui o Derritte e de uma hora para outra trocou os 34 coronéis e falou, eu vou colocar todo mundo alinhado com a polícia militar atendendo aos pedidos da tropa e não das vontades da alta casta dos coronéis. Ou seja, com isso causou uma revolta. A mídia de esquerda está toda ovulando por aí. Aí vai ter mais mortalidade. Tarcísio genocida. Já começou o discursinho, tá? Mas a grande questão é que o Tarcísio faz bem. Bandido se enfrenta com arma e não com os flores. E, sabe, aqueles do sistema, aqueles mais do mesmo que estão lá, tem que ser trocados. De parabéns. E ainda vou além. Pronto, deixa eu preparar para levar as pedradas aqui. O Bolsonaro tinha que ter feito isso com o Exército. O Bolsonaro tinha que ter chegado, ouvido o que o Exército brasileiro, os soldados, os de baixo, queriam discutido e falaram, não, vamos trocar. Não fez. O Tarcísio fez o que tinha que ser feito. E eu dou parabéns. Eu acho que o Tarcísio bateu um bolão trocando os coronéis. Qual que é a sua postura? Acha que o Bolsonaro devia ter feito isso também? Porque agora o Tarcísio tem todos os coronéis alinhados contigo, o secretário de segurança alinhado contigo e toda a tropa alinhada contigo. Acabou. Acabou o problema aqui. Ou seja, a polícia está alinhada com o governador 100%. É isso que devia ser feito. É assim que o Caiado fez? É assim que o Tarcísio está fazendo? Era isso que o Bolsonaro devia ter feito. Então eu acho que o Tarcísio fez tarde, mas fez. Já é importante. Melhor. Viu o momento certo. Vou além. Viu o momento certo. Acho que vem em boa hora essa decisão do Tarcísio. E aí? Vamos lá. Só para vocês verem o porquê que a polícia tem que ter uma postura mais séria. Essa é a matéria do Metrópolis. Homem é preso por furto 10 minutos após sair de audiência de custódia. Um homem que passou por uma audiência de custódia e liberado da prisão em Jaú, no interior de São Paulo, foi preso em flagrante. 10 minutos depois de cessou por suspeita de furtar uma residência. Policiais militares flagraram o suspeito de 31 anos pulando o muro de uma casa na mesma rua da delegacia. A minha pergunta para você é, dá ânimo para o policial prender esse tipo de vagabundo? Fala a verdade comigo. Você teria estímulo e lá pega o bandido, você entra, deixa o bandido, vai ter que fazer os trâmites burocráticos, o bandido é o primeiro a ser ouvido, sai rindo da sua cara depois de uma audiência de custódia, você sai, ainda vê o cara roubando de novo e o cara ainda aponta a dedo, prende para você. Se eu, no caso dos policiais, ia me dar vontade de falar, não vou nem prender essa bosta, deixa para lá. Deixa que uma hora um cidadão resolve o problema aí, uma hora acho o cara certo dentro de alguma casa para resolver o problema. Mas o pior não é isso, né? O pior é que uma hora é esse vagabundo que vai fazer alguma coisa contra o cidadão. Então, assim, postura no Brasil tem que mudar, a polícia militar tem que ter, sim, autonomia e eu acho que o Tarcísio está certíssimo em mudar. As leis no Brasil precisam mudar, as regras no Brasil precisam mudar. E aí vem essa turminha aí de que, ai, furto, crime contra o patrimônio não precisa dar cadeia. Pois é, no dia que rouba a mãe deles, aí eles ficam pistola da vida, né? Aí chama de bandido quem é só suspeito, tá certo? Vamos lá, a Carla Zambelli prestou esclarecimento depois de ter sido intimada dentro do plenário da Câmara dos Deputados sobre uma ação do Gilmar Mendes, né? E o Gilmar Mendes é relator sobre fake news. Dá uma olhada aqui no que ela diz. Aí como que ela, o deputado, deixou a oficial de justiça entrar dentro do plenário? Eu, para mim, dentro do plenário ou 15 passos para fora, tanto faz, ela estava na Câmara já. Não é culpa dela de que ela entrou dentro do plenário, eu que pedi para ela entrar no plenário. Mas fato é que ela foi me intimar na Câmara e eu tinha que recebê-la. E não foi a Polícia Federal, não é para prestar depoimento amanhã, mas sim é um processo que eu já respondi, é o processo que está na mão do Gilmar Mendes, é o processo da arma, e vier me intimar para eu prestar esclarecimentos, enfim, apresentar documentos lá. Então, só é estranho que seja um dia depois do impeachment, né? Logo depois do impeachment. Ontem me embutaram em 30 mil, numa coisa que acho que nem viram o vídeo, porque falaram que eu fiz fake news e o vídeo era exatamente o contrário da fake news. Eu fui, a Câmara foi... Pois bem, então assim, a gente vê ela falar, ah, foi uma coisa muito estranha. O estranho é o novo normal no Brasil. O estranho é o novo normal no Brasil. Vamos lá, vamos de notícia internacional? Eu tenho uma aqui para vocês, matéria do jornal Metrópolis. Biden chama Putin de FDP. Você sabe o que é o FDP, né? Filho de uma puritana, vamos dizer assim, né? Louco. Então, o Biden perdeu a compostura num evento de campanha. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, é conhecido por extrapolar os discursos previamente escritos. E foi o que aconteceu nessa quarta-feira, quando ele chamou o mandatário russo, Vladimir Putin, de um filho de um Putin. Vamos deixar assim, né? Ele estava em um evento de arrecadação de fundos para a campanha presidencial em São Francisco. O assunto apareceu quando o Biden falava sobre os perigos das mudanças climáticas no mundo. Ô, discurso, sim, o boke, né? Temos um filho do Putin, né? Louco, como o Putin, e outros. Temos que nos preocupar sempre com o conflito nuclear. Mas ameaça a existência da humanidade é o clima, afirmou em discurso na casa de um apoiador. Pois é, então, sei lá, né? Acho que alguns aí, como Lula, Biden, já estão falando mais do que devem, né? Bem mais do que devem. Não é uma postura nem de longe de um chefe de Estado. Vamos lá. Bora lá, né? Então, já que a gente falou de segurança pública, mais uma aqui sobre a segurança pública. O governo do Rio de Janeiro chega a acordo para não apreender os pequenos, menores, infratores em flagrante, tá? O que aconteceu? O Rio de Janeiro, o governo estadual do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal concordaram em não apreender menores sem flagrante ou decisão judicial. O entendimento foi firmado em uma audiência de conciliação, realizada nesta quarta-feira no Supremo Tribunal Federal. Em dezembro do ano passado, a juíza Lísia Maria Rocha Mesquita, titular da primeira vara da infância, proibiu a apreensão sem flagrante durante a Operação Verão. A decisão foi revista dias depois pelo presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Rodrigues. Entretanto, a decisão do TJ foi questionada em quatro ações. Pela Procuradoria Geral da República, pela Defensoria Pública do Rio, por um grupo de deputados federais e estaduais do PSOL e pelo Fórum Estadual da Criança e Adolescente. Então, aconteceu o seguinte, essa turma vai para fazer arrastão, turma vai para fazer arrastão. O que é que a Polícia Militar estava entendendo e a Guarda Metropolitana do Rio? Via aquele grupo de menores juntos, preparados para cometer o arrastão, eles vinham apreendir os menores e levá-lo. E entregava lá a casa de custódia e eles eram liberados na hora. A justiça falou não. E não foi em flagrante. Se ele não estiver cometendo o crime, se ele já não estiver matado, roubado, abusado, dado uns tapas na cara de um, não faz nada com os menininhos não. Deixa as criancinhas aí, tudo bem, tá? Tá tudo bem. A população entende, afinal são vítimas da sociedade. Entende? O que você acha? Entende ou não entende? Eu não entendo, não. Mas, enfim, hoje os policiais só poderão prender depois do crime consumado no meio ali do flagrante, né? Então, a turma de moleque ali andando já com a intenção de fazer, e é nítido, se sabe que vai ser uma arrastão, enquanto não rolar o arrastão, nada, nada feito. Vamos lá, o caso Alexandre de Moraes ainda continua dando repercussão, né? Vocês sabem do caso Mantovani, ou seja, houve uma suposta, já não tem nem suposta mais, ninguém acredita nisso. Houve uma denúncia de agressão contra o filho do Alexandre de Moraes, a própria Polícia Federal tomou coragem e desmentiu a coisa, que não agradou muito, mas, no meio desse processo, o que houve de abusos processuais foram N, tá? Foram muitos abusos processuais. O advogado tem sigilo das suas conversas e dos seus diálogos previsto em lei. Em lei. Acontece que o ministro Dias Toffoli autorizou anexar os autos e deixar previsto, ou seja, interceptou a conversa entre o advogado de defesa e o Mantovani, que é o suposto agressor do Moraes. Pois é, aí agora o Toffoli manda retirar. O advogado do Mantovani falou o seguinte, a PF fez isso, colocou lá nos autos, só para desmoralizar o Mantovani, disse o advogado, que teve conversa posta no caso Moraes. Então, assim, a gente sabe que hoje tem sempre um quê por detrás das ações da Polícia Federal aí, né? Então, os advogados hoje, me solidarizo ao colega advogado que teve aí violado os seus direitos, direito, inclusive, a privacidade profissional que nós temos, a imunidade profissional que nós, advogados, pelo menos, deveríamos ter se a lei fosse cumprida no Brasil. Vamos lá, pessoal? Vamos falar de uma briguinha aqui da esquerda? Rolou uma treta aqui, tá? Uma briguinha entre o Omar Aziz e o Renan Calheiros. E a briguinha foi feia. Só que eu não vou colocar aqui para vocês, não, que eu tenho medo de derrubar o vídeo aqui. Tem a tal da CPI da Braskem. O que é esse negócio da Braskem? É o seguinte, você lembra que está afundando lá em Manaus, em Alagoas, está afundando em Maceió, está afundando o solo por causa da exploração das minas sal lá, né? E aí, querem fazer uma CPI. O Omar Aziz não queria, e ninguém queria. E o Renan Calheiros ficou batendo, martelando, martelando, porque ele queria, porque assim ele ia poder bater no Lira e fazer um bem bolado ali para aproveitar politicamente dessa CPI da Braskem e conseguir se releger, conseguir ali apoio político ali, uns pontos políticos ali. Beleza, o Lula falou, eu não quero. E o Renan Calheiros falou, eu vou fazer. Correu atrás, conseguiu as assinaturas e vai ter a CPI da Braskem. Só que passaram a rasteira. O Omar Aziz virou para o Renan Calheiros e falou, eu não vou te colocar como relator, você não vai participar. Ou seja, meteram ele para escanteio, jogaram ele para escanteio. E aí ele não ficou nem um pouquinho satisfeito. E aí ele usou uma linguagem toda rebuscada aqui para xingar tudo, o Omar Aziz e o Lula, tá? Mas com postura e com linguagem rebuscada. Mas para bons entendedores, entenderão. Vamos lá. Quer uma notícia para te tirar o apetite agora? Vamos lá, né? Hoje o comunista e aliado de Lula toma posse no STF. O Flávio Dino permanecerá na mais alta corte do nosso país por pelo menos duas décadas. Só 20 aninhos com o Flávio Dino, gente. Dá para encarar. Dino herdará 344 ações para relatar. Podemos contar com a parcialidade que o cargo exige? Pois é. E só para constar, inclusive, ações atinentes ao Bolsonaro estarão na mão do Flávio Dino, tá? Pessoal, vai estar na mão do Flávio Dino. Então o bicho pega, tá? O bicho pega. E ele já falou que não vai se declarar imparcial. E hoje quem manda é eles? Eles que escolhem. Se eles são imparciais ou não. Então, o ponto de vista é deles. Vamos lá. Vamos falar da fala do Lula, né? A última matéria aqui, ó. Deputado bolsonarista quer tornar Lula persona non grata na Bahia. O Leandro disse o seguinte. Lula não é bem-vindo na Bahia. Após o governo de Israel declarar que o presidente Lula se tornou uma pessoa que não é bem-vinda no solo israelense, protocolei um projeto de lei na Assembleia Legislativa da Bahia, que torna Lula persona non grata no âmbito do estado da Bahia. Além de citar a declaração voltada à memória de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas, também elenquei outras falas do descondenado que são esdrúxulas. Há exemplos de quando o petista chamou o agronegócio de fascista, afirmou ter orgulho de ser comunista, quando declarou vingança a opositores e sugeriu que os parlamentares fossem incomodados em casa, quando enfatizou que a democracia é relativa. Pois é. Vai ser aprovado? Acho que não. Tá na Bahia? Não, não vai não. Mas seria interessante ver essa lei sendo aprovada. E se for aprovado também, é lógico que o governador veta, mas assim, é, é pra cutucar, tá certo? É melhor do que não fazer nada, né? É isso, pessoal. Obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta às 7 horas, tem mais um editorial pra vocês, tá? Lembrando, são 5 ao dia, umas 9 horas, meio-dia, 4 horas à tarde, 7 da noite e 9 da noite. Combinado? Abraço, pessoal. Vejo vocês no próximo editorial.